Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a minha internet deu um probleminha aqui, deu uma atrasadinha aí, uns 4 minutos de atraso. Mas estamos aqui, vamos para a nossa conversa de hoje, né? Chegamos na aula 29, 29ª aula, olha que incrível, né? Um ano completamente atípico, bem diferente, mas com muito aprendizado para todos nós. E vamos seguindo. Eu gostaria de começar a aula de hoje, né? Pedindo a todos vocês que continuem mandando boas energias, que a gente continue em oração pela nossa colega, né? De curso, a Sandra, e o seu esposo, José. Que ela, graças a Deus, hoje foi para casa, né? Ele ainda está entubado na UTI, mas já tem melhoras. E vamos continuar aí, mandando as nossas boas energias a esses dois amigos, que eles possam receber essas energias para se restabelecerem o quanto antes. Aproveitando, pedindo a todos também, subam na nossa corrente de orações aí pelo nosso planeta, para todas as pessoas que estão sofrendo aí com o COVID, né? Com essa doença. E que a gente possa orar por todos os profissionais da saúde, por todos os irmãos que estão passando por essa doença, todas as noites, todas as noites. Que a gente possa lembrar de fazer essa oração todas as noites. Incluir esse pedido em todas as nossas orações. Essa corrente é muito forte, eu tenho certeza que vai ajudar em muito os nossos amigos da espiritualidade, que estão no trabalho incessante de apoio e ajuda a todos os encarnados. Certo, amigos? Hoje nós vamos falar da lei de justiça, amor e caridade. Olha só que legal, tem bastante coisa para a gente conversar hoje, né? E a gente vai falar de lei de justiça, amor e caridade. Então, lei de justiça, amor e caridade, como nos disse Jesus, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, tem que estar em nós, cristãos. Seremos cristãos de verdade, quando a gente puder fazer isso já de hábito, seja natural em nós. Amar uns aos outros. Todos, 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 né? Neste ensinamento está resumida a lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque se você ama uns aos outros, você não comete injustiça com o irmão. Se a gente amar uns aos outros, a todos, nós vamos colocar a lei de amor em movimento. E se nós amarmos uns aos outros, a todos, nós faremos a caridade todos os dias, uns com os outros. Então, com a prática deste ensinamento evangélico, os homens se respeitariam mutualmente. Os vínculos sociais entre as criaturas seriam mais consolidados. E as leis mais justas e a convivência humana mais pacífica, né? O que o Espiritismo nos fala? É com muito afinco que, na raiz de todo o mal, se a gente ir lá buscar na raiz de todo o mal, né? A gente vai encontrar o orgulho e o egoísmo. Por que que eu acho que a minha religião é a certa e não a outra? Porque o meu orgulho diz que eu estou sempre certo, né? E que o outro tem que estar errado. Porque eu estou sempre certo. A justiça contra o outro. Por quê? Porque eu primeiro, né? O meu ego acima de tudo. Então, eu sou o melhor. Eu preciso pensar em mim antes de pensar nos outros, né? Eu preciso cuidar de mim antes de cuidar dos outros, acima de qualquer outro. Eu. Então, quando a gente ama uns aos outros, a gente movimenta todas as leis que nós estudamos. Todas elas vão entrar e vão ser incluídas nesse amor ao próximo. Não haveria desrespeito algum entre os homens, cada qual compreenderia os seus direitos. Os seus limites de liberdade professariam a crença para a qual estivessem inclinados sem embargarem ou criticarem a crença dos demais. executariam as leis e as normas que regem a vida em sociedade com precisão e naturalidade. Ou seja, a lei de justiça estava sendo aplicada em sua plenitude. Tudo isso ocorreria e muitas outras coisas mais. Se nos amássemos uns aos outros. Então, eu entenderia o meu limite, que a minha liberdade tem um limite. Qual que é o limite? Quando começa a do outro. Compreenderia os meus direitos, que os meus direitos não estão acima do direito do outro. De forma alguma. Que a minha crença não está acima da do outro. Não é só a minha está certa e todas as outras estão erradas. Muito pelo contrário. Não tem nenhuma crença que é detentora total da verdade absoluta. Até porque não somos amadurecidos para ter a verdade total. Temos uma verdade relativa. Temos uma verdade relativa. Relativa a quê? Relativa ao nosso desenvolvimento. Relativo até que ponto eu já amadureci espiritualmente. Como que está ali na minha escala evolutiva? Como é que eu estou? Então, é essa a verdade relativa ao desenvolvimento espiritual e moral de cada um. E aqui, achei muito interessante executar a lei e as normas que regem a sociedade. Não é as leis divinas aqui, mas as leis mesmas, o homem. A gente executaria ela com uma tranquilidade enorme, porque saberia que essas leis estão ali para reger uma sociedade equilibrada. Então, não haveria isso. Um ajudaria o outro. Um estaria totalmente de acordo em fazer o bem ao próximo. Então, segundo os espíritos da codificação, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, acrescentando que duas coisas determinam esses direitos, a lei humana e a lei natural. Isso porque, tendo os homens formulando leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Então, como que é a lei humana? A lei natural, a gente está estudando, ela é imutável, ela não muda. E é sempre o norte ali para a gente seguir. Já a lei humana, ela muda. Então, até poucas décadas atrás, não podia divorciar. Aí, depois mudou, cresceu um pouquinho mais, evoluímos um pouquinho mais, já pode divorciar. Aí, em alguns lugares do mundo, ainda tem costumes que a gente olha e fala, nossa, que costumes bárbaros. Mas nós já tivemos esses costumes antes. Então, a lei vai mudando conforme o homem vai amadurecendo. Então, são leis mutáveis. Porém, a gente sempre tem que respeitar esses direitos, essas leis, porque essa lei, ela determina direitos da sociedade em que a gente está inserido. Então, é importante para nós sempre acatar e seguir essas leis, porque esses costumes, essas leis, regem uma sociedade mais equilibrada. Então, uma lei na sociedade vigente, por exemplo, na Idade Média, aparecia, nos dias atuais, algo inconcebível, apesar de ser justo e natural naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça de direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular não há imensidade de atos unicamente da alçada, que é unicamente da alçada do tribunal da consciência. Resumindo aqui, gente, a lei dos homens, ela regula a nossa convivência social, os direitos que temos que acatar de uns aos outros para a gente poder viver em harmonia. Mas, ela não abrange todos os nossos passos. Porque na vida particular nossa, nas pequenas atitudes que a gente toma, nas pequenas decisões do dia a dia, há uma imensidade de atos que é unicamente da alçada do tribunal da consciência. Ou seja, vai da minha consciência. Você sabe aquela sementinha que está ali na nossa consciência, germinando, crescendo à medida que a gente vai desenvolvendo moralmente? Então, essa consciência onde estão todos os regramentos da lei divina, está ali para nos ajudar a tomar as decisões corretas. Então, isso no que diz respeito à lei humana, com relação à lei natural, disse-nos igualmente Jesus, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, como é que eu sei que o que eu vou agir, ou que eu vou reagir ao outro, é de acordo com o que Jesus espera de mim? Para que eu possa seguir os passos de Jesus, nosso maior modelo e guia, como que eu vou saber? Aí, ele vem e fala assim, olha, é só você querer para os outros o que você quer para você mesmo. Então, se você estivesse na mesma situação, o que você ia querer? Como você gostaria? Mas não, eu vou acrescentar aqui, não você pensasse, olha, se eu estivesse na situação dele assim, eu não gostaria que me tratasse dessa forma. Se você pensar diferente, você vai pensar além de que a pessoa que está na sua frente, está encarnado, ela é um ser eterno, ou, desculpa, imortal, desculpa, imortal. Um ser imortal que teve diversas experiências na carne, assim como você. E aí, quando vocês estiverem lá na erraticidade, como é que você vai conversar com esse irmão? Olha, eu fui reagir mal aquele dia, cara, nossa, era para eu ter feito diferente, ter te tratado de forma diferente, porque você já foi meu irmão, já foi um grande amigo meu, e eu não devia ter te tratado daquela forma. Por quê? Porque quando você amplia a sua visão, para não só aquele ser encarnado no momento, mas aquele ser imortal, que já teve diversas experiências na carne, como você, e que pode ter sido alguém que já te ajudou e muito, que já fez muito por você, que já teve com você em outras aventuras na carne aí, nesse desenvolvimento que a gente faz constante, como é que a gente vai falar com esse irmão depois, se a gente tratar ele assim mal? Então, pensar, ampliar a visão, ampliar o pensamento, não só naquele momento ínfimo ali, diante de toda a sua história evolutiva, mas que aquele momento faz um peso enorme no crescimento moral que você vai ter. Então, a gente às vezes segurar por um momentinho e não deixar a ira tomar conta, pode nos fazer muito bem depois, quando a gente tiver de cabeça fria e falar assim, olha, realmente tomei a decisão certa. Ainda bem. No coração do homem imprimiu Deus a regra verdadeira da justiça, fazendo o que cada um deseje ser, respeitar os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o semelhante, é dar em dada circunstância, trate o homem de saber como quer iria que lhe procedesse em circunstância idêntica, guia mais seguro que a própria consciência. Não podia Deus haver dado. Olha que lindo! Quantas pessoas precisam ainda saber que esse guia precisa ser usado, que a gente precisa usar a nossa consciência o tempo todo. Criar esse hábito de analisar a nossa consciência. E não colocar a consciência pensando ali no outro. Ah, se ele fez isso comigo, eu também tenho o direito de fazer com ele. Olha que coisa! Como é que vai ficar tudo isso? Um briga daqui, outro briga dali. Como as crianças, né? Ah, por que você bateu nele? Ele me bateu primeiro. Mas por que você bateu? Ué, ele me bateu, eu bati também. E pra ele faz muito sentido aquilo, né? E aí a mãe tá ali tentando explicar. Ele bateu porque ele é pequeno. Ele não entende, ele não sabe se expressar ainda de uma forma melhor. Então ele tá se expressando dessa forma, mas você, que é um pouquinho maior, não tem que bater de volta, né? E aí você tem que explicar ali pras crianças. É como os nossos protetores tentam nos explicar o tempo todo. Não, não é porque ele te bateu que você tem que bater de volta. Calma! Ele ainda é uma criança espiritual. Vamos caminhando aí que a gente vai crescendo junto, né? Então, perante as leis, as religiões e demais direitos humanos, devemos sempre agir cordialmente com respeito, fraternidade legítima. Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, seja eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes sem nunca descer do charco da leviandade que gera maledicência. Olha que importante isso, gente! E como isso está crescendo de uma forma muito bonita, se respeito à religião das pessoas, né? Até pouco tempo atrás, a gente via as religiões muito separadas, né? A gente via as religiões, falava assim, nossa, é espírita? Já olhava com uma cara assim, né? Um olhar meio torto. Aí, o espírita não podia ir na igreja tal, a igreja tal não podia ir no espiritismo, e ficava aquela coisa, né? De dividida, né? Cada um tinha o seu quadrado ali e não saía daquilo. Hoje, eu vejo, assim, uma união muito grande, nós lá do Centro Espírita, principalmente, quando a gente precisa de doações, quando a gente recebe um número muito grande de doações, às vezes a gente recebe doações aí de algumas empresas, é muito pra gente, vem o pessoal da igreja católica, vem o pessoal da igreja evangélica, vem o pessoal da igreja adventista, e são pessoas incríveis, maravilhosas, e a gente fica ali, divide entre nós, e cada um consegue manter os seus projetos, né? Fazendo o bem. Então, é muito legal isso. Às vezes, a pessoa me manda uma mensagem ali pro centro, olha, eu tenho uma TV aqui, eu queria doar, e a gente não tem nenhuma família nossa que precisa, mas aí a gente sabe que lá na igreja tal precisa, no Centro Espírita tal precisa, e a gente faz essa união. Isso tem acontecido muito, mas muito mesmo, né? Inclusive, a gente recebeu no começo do ano, da igreja católica, um agradecimento por uma das doações que a gente encaminhou pra lá, e eu achei isso maravilhoso, lindo isso, lindo, né? A igreja católica formalizar, né? Alguma coisa ali, olha, recebi, muito obrigado, a gente usou pra isso, isso e isso, foi muito bom, muito obrigado, estamos aqui pra trocar ali, o que for necessário, ajudar no que for necessário, somos irmãos, e isso tem acontecido com muita frequência, muito bonito, né? Cabe a nós crescer cada vez mais isso, né? sempre tendo a religião do outro com muita cordialidade e fraternidade, são nossos irmãos, e nós não temos a verdade absoluta, ninguém tem. Quem sou eu? Quem me nomeou fiscal da consciência alheia? De jeito nenhum, fiscal das crenças alheias, imagina, eu estou na crença que eu gosto, que eu amo, que faz bem pra mim, no qual eu consegui me conectar mais próximo de Deus, e assim todos os nossos irmãos também, né? E vamos caminhando junto, porque o cristianismo, né? O ser cristão, é amar a todos, e isso é importantíssimo a gente entender. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando quando preciso for a sua qualidade religiosa, principalmente através de boa reputação, da honradez que lhe adorna o caráter, ou seja, como que a gente reage se alguém desaprovar a nossa fé, ou falar alguma coisa, né? sobre a nossa crença, e como que a gente faz? Perdoa, releva, como é que eu vou reagir a isso, sendo um bom exemplo de honradez, ou seja, só seguir os passos de Jesus, ter Jesus como seu modelo e guia, é amar a todos, inclusive quem lhe taca pedras, por quê? Porque calma, ele também vai entender que somos todos irmãos, independente da religião, ele vai entender também, que bom que você já entendeu, então, coloque para fora, através de atitudes, de paz, de tranquilidade, de respeito, né? e aí sim a gente mostra, através de exemplos, o quão a gente está numa religião que nos conecta realmente a Deus, independente de qual religião seja. Cada espírito responde por si mesmo, cooperar com os poderes constituídos e as organizações oficiais, empenhando-se desinteressadamente na melhoria das condições da máquina governamental no âmbito dos próprios recursos. Olha como é difícil isso, cooperar com os poderes constituídos e as organizações sociais, olha só, empenhando-se desinteressadamente para a melhoria das condições da máquina governamental. Olha, hoje em dia, já faz um bom tempo já, que a gente vê muitos brasileiros torcendo para o governo fazer algo errado, para poder colocar o ego acima de tudo e falar, olha, eu não falei que ele era ruim, tá? Não estou falando desse governo, eu estou falando de qualquer governo que entra, tem sempre parcela da população falando, torcendo para dar errado. E é absurdo isso, todos nós temos que trabalhar pela melhoria, trabalhar para que dê certo, independente de quem seja o irmão que está lá, trabalhar para que dê certo, se cada um responde por si mesmo, se tem alguém lá, é parte de nós apoiar a loja com a justiça, mas também trabalhar para que tudo isso se melhore, para que tudo isso cresça de forma a ter mais coerência, né? Para todos, independente de qual o governo que está lá. Mas parte de nós, fazer a nossa parte para melhorar cada vez mais. então essa energia que a gente dispersa em falar mal do governo, seja ele qual for, eu vou repetir aqui, seja ele qual for, né? Essa energia que a gente dispersa, como somos co-criadores desse planeta, estamos impregnando o fluido cósmico universal dessa energia para o nosso país inteiro, para o nosso planeta inteiro, quando nós deveríamos orar e pedir para que sempre melhore, sempre esteja melhor, melhor, independente se esse que está lá eu votei ou não, se aquele governo é coerente ou não com as minhas ideias e ideais, mas eu quero trabalhar e colocar boas energias para que esse governo consiga, né? Atingir cada vez melhor, ser cada vez melhor. estimar e reverenciar os irmãos de outros credos em nenhuma circunstância pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação e ao ridículo. Olha só como é totalmente fora, né? Dos princípios cristão. Com relação à fé religiosa das pessoas, ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar as dos outros. Olha que importante. Podemos então concluir que as causas que geram os desrespeitos humanos são aquelas vinculadas à própria imperfeição humana. São aquelas que dificultam o progresso, como orgulho e egoísmo, né? Todas as demais paixões e imperfeições características dos espíritos em via de melhoria moral. Então, olha, nossa, mas eu vejo tanta coisa errada, nossa, mas o mundo está muito difícil, as pessoas estão muito intolerantes. Não estão. se a gente olhar para trás aí, a gente vê que a gente já foi muito pior. A gente já foi aí, nossa, um povo aí que era muito, muito, muito mais injusto, Incoerente. e a gente tinha, assim, as nossas imperfeições eram muito maiores, né? Os desrespeitos com a mulher e com todos os que são diferentes a nós eram muito maiores. Estamos diminuindo isso, estamos progredindo. Então, não deixe você falar, ai, não vou fazer nada porque não tem mais jeito. Claro que tem jeito, somos espíritas, temos a certeza plena de que todos vão evoluir e atingir aí um espírito de luz, né? Vamos ser crísticos, todos. Então, a gente tem essa certeza dentro do espiritismo e trabalhamos pra que isso aconteça o mais rápido possível. Trabalhamos pra que essa transição ocorra da forma mais adequada e tranquila pra todos nós. Trabalhamos para estar aqui na próxima fase evolutiva do nosso planeta e não ter que, ai, olha, você não conseguiu evoluir o suficiente, olha só, você parou, estagnou, não cresceu, não aprendeu, o que que acontece, gente? Não vamos progredir junto com o nosso planeta, vamos ter que reencarnar em outro, aprender em outro, né? Então, trabalhar, trabalhadores, olha só, erguendo-se trabalhadores da nova terra. Olha que bonito isso, eu gosto muito dessa fala, os trabalhadores da nova terra, somos nós trabalhando pra que essa transição ocorra e pra que a gente tenha evoluído o suficiente pra participar da nova terra com muito amor e muito carinho. Então, como se pode definir o amor? O amor é a totalidade dos sentimentos que estrutura o pensamento para a libertação para a libertação de forças que guiam a ação na produção do bem e que possibilitam a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. Olha que lindo isso, gente. Definir o amor é difícil, né? A gente acha falar tão fácil, é um sentimento maravilhoso que a gente tem que ter pra com todas as criaturas. mas olha que linda a totalidade dos sentimentos que estrutura o pensamento para a liberação de forças que guiam na ação da produção do bem. Do bem. Da aquisição de qualidades pra você evoluir, né? Que são constituintes do crescimento do espírito. O amor e a caridade são complementos da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer a ele todo o bem que seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal sentido dessas palavras de Jesus amar uns aos outros como irmãos. A caridade segundo Jesus não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela nos prescreve a indulgência. Indulgência. Olha isso, gente. Sabe? Indulgência. Perdão. Perdoar. Porque a indulgência precisamos para nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados contrariamente ao que se costuma fazer, infelizmente. Apresente-se a uma pessoa rica todas as atenções e deferências que lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. tanto quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr-lhe em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo-lhe a distância que o separa. olha só. E essa fotinha que está por trás aqui, né? Mostra muito o que tem acontecido ultimamente aí. Todo mundo quer sempre alguma coisa para postar, alguma coisa para colocar nas redes sociais, né? E as pessoas infelizmente estão muito, muito, muito aficionadas por quantos likes ela tem ao invés de quanto bem ela fez realmente para os outros desinteressadamente. Quanto bem ela fez longe das câmeras, longe dos aplausos. Então, nós temos que buscar sempre tratar todos com igualdade, né? Da mesma forma que eu trato aquele irmão que tem mais dinheiro, aquele que tem tanto quanto eu, ou aquele que tem menos que eu. Olha só, olha que bonito. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Eu me equiparo a ele para poder não humilhar, muito pelo contrário, elevá-lo, né? Na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a soma desse estandarte, a sombra, né? Desse estandarte, eles viverão em paz no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, olha, fora da caridade não há salvação. É extremamente necessário a gente entender isso, tá? Então, fora da caridade, você pode fazer tudo o que você quiser. Lembra o apóstolo Paulo? Né? Posso falar todas as línguas, posso ser super inteligente, posso, nossa, ter muitos talentos, posso fazer o que for. Se eu não tiver caridade, nada adianta, né? Então, tudo depende do que eu vou aprender, mas também da caridade que eu vou empenhar em fazer, né? Então, tudo isso é necessário pra mim, na terra e no céu. Na terra, porque a gente vai viver em paz, né? E no céu, porque os que houverem praticado, gente, mas praticado de coração mesmo, né? Aquela caridade pura, aquela que a gente vai praticando e praticando até chegar, né? Nesse hábito. Acharão graças diante do Senhor essa divisa do feixe celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-se para a terra da promissão. Nada exprime com maior exatidão, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando como regra, isso é importante, como regra. Tudo você pode fazer, melhorar, estudar, ler a codificação dez vezes, saber ela de frente para trás, nossa, decorado. Mas se você não exercitar a caridade, de nada adiantou. Né? Então, como regra. E por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Certo? Olha que legal. A caridade sendo virtude por excelência constitui a mais auto-expressão do sentimento humano. Ou seja, a caridade é eu colocar o amor em movimento, em ação, fazer alguma coisa, tomar uma atitude, tendo o amor como núcleo, né? E aí sim, eu exerço esse amor. E quando eu exerço esse amor, eu exerço a caridade. Sobre a cuja base as construções elevadas do espírito encontram firmeza para desdobrarem atividades enobrecidas em prol a todas as criaturas. Vulgarmente confundida com esmola, essa dádiva humilhante que sob este representa inutilidade, a caridade excede sobre qualquer aspecto considerado as doações externas com que supõe tal atividade encerrá-la. Então, não é esmola, não é, é muito além. Sabe, quando você vai tomando essas atitudes diariamente, vai tentando colocar a caridade dentro do seu propósito de vida, dentro do seu propósito de vida, a gente tem tanta coisa na nossa vida para a gente pensar, mas se a gente fizer todas essas coisas que você precisa fazer, ser excelente em tudo isso que está na sua lista de afazeres, sem a caridade, tudo isso é por água abaixo. porque você vai embora e você vai largar tudo o que você ganhou, o cargo que você ganha mais, dinheiro, o carro, você vai largar tudo aqui, né? E o que que você vai levar? O que que tem na sua bagagem espiritual? Isso é muito interessante, olha, parar hoje, parar o momento e pensar tudo o que você está levando na sua bagagem espiritual, se você tivesse que ir embora hoje, o que você está levando na sua bagagem espiritual? O que você colocou nessa mala? Mas pensa assim, ó, ninguém precisa saber de nada, não publica em lugar nenhum, não precisa responder para ninguém, é só você e você mesmo. O que você colocou na sua bagagem se você tivesse que ir embora hoje para a pátria espiritual? Estou voltando para cá, estou deixando tudo que eu juntei aqui de ouro e estou levando só os meus talentos aqui, como é que vai ficar? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente e embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus, na justiça, deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Não que a esmola mereça reprovação, mas a maneira com que habitualmente é dada. O homem de bem se compreende a caridade de acordo com Jesus. Vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. Sem esperar também o obrigado. Sabe quando a gente fica magoado porque a pessoa nem agradeceu o que você fez por ela? É o nosso ego falando mais alto. Para a legítima caridade é imprescindível a fé. A caridade é sobretudo cristã. A caridade bem-sentida e vivida estabelece a verdadeira fraternidade entre os homens. Visto que todos somos filhos do mesmo pai, do mesmo jeito que os espíritos superiores nos amparam e nos sustentam nas lutas humanas, devemos, por nossa vez, amparar aqueles nossos irmãos de humanidade considerados criminosos. Devemos amar os desgraçados, os criminosos como criaturas que são de Deus as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos mais cedo ou mais tarde pelo Senhor quando se arrependerem de suas faltas. É isso que a gente precisa entender. Estão todos no caminho evolutivo. Ninguém regride e está todo mundo indo à frente. Estamos todos caminhando. Então, todos os irmãos vão alcançar o topo dessa caminhada, o fim dessa caminhada e vamos sempre ajudar uns aos outros. Evitemos julgar as ações cometidas por esses companheiros ajudando-os naquilo que for possível, porque a caridade que Jesus ensinou e o que o espiritismo corrobora deve ser impregnada de indulgência e benevolência para com as faltas dos próximos. De conformidade com os ensinamentos evangélicos, devemos amar e orar pelos caídos, por aqueles que se embrutecem e retardam a sua evolução espiritual às custas de atos criminosos. Finalmente, devemos ver os criminosos como doentes que necessitam do nosso amor e da nossa piedade. Olha que trabalho difícil, principalmente agora que a gente tem mais acesso à informação, então a informação chega mais rápido até nós e nós vermos tudo isso e cabe a nós orar por todos eles, porque à medida que a gente vai encher esses irmãos de oração, a gente vai colocando em torno deles essas energias de amor e quando eles estiverem envoltos a essa energia de todos nós, mais e mais deles vão despertando e despertando mais e mais deles, o que vai acontecer? O planeta vai se desenvolvendo mais rápido, essa transição vai acontecendo mais rápido. Quanto mais nós estivermos disseminando o ódio pelas atitudes desses irmãos, mais estamos impregnando o nosso fluido cósmico universal de energias ruins, pulsando essa energia de ódio, de rancor até esses irmãos e alimentando neles todos esses espíritos que estão com eles fazendo mal. Olha só a nossa responsabilidade como espíritas que já entendemos o quanto é imperioso que nós possamos orar. Limites da liberdade, justiça, respeito aos direitos de cada um. Isso aqui é mais um resuminho do que a gente conversou hoje. Então, justiça é respeito aos direitos de cada um determinados pela lei humana e pela lei natural. Então, devemos respeitar tanto a lei humana quanto a lei natural. Amor e caridade ou amor e caridade são complementos da lei de justiça porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Então, se a gente pensar no próximo, olha, se eu tivesse perdido na escuridão um monte de irmãozinhos espirituais à minha volta levando eu a tomar atitudes erradas usar o meu livre-arbítrio de forma errada como que eu ia querer que os irmãos mais evoluídos que estão mais na luz agisse para mim? Eu ia querer que eles me ajudassem a me livrar desses pensamentos me ajudassem a me livrar das coisas ruins que eu estou fazendo e clarear a minha mente para um caminho melhor. então eu quero isso para as pessoas eu quero isso para o meu planeta porque automaticamente essas pessoas melhorando o meu planeta melhora então cabe a mim orar por todos eles. E por hoje é só olha só terminamos os slides de hoje. Era isso que eu tinha para passar para vocês eu peço a vocês que não esqueçam de orar hoje tanto por os nossos irmãos a Sandra e o José Raiz mas também por todos os profissionais que estão na linha de frente ajudando o nosso planeta na parte da saúde e todas as famílias que estão passando pelo medo pelo receio dessa doença que levou tantos irmãos para a parte espiritual esse ano. Vamos orar por todos eles vamos fortalecer essa corrente de amor todas as noites para que a gente possa ajudar o nosso planeta. Fiquem com Deus fiquem em paz que sejam todos abençoados aí nessa semana. Fica com Deus pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.